Traficante de luxo, que chamava Bostão, era o Jackson, podia ser diferente, foi preso em Niterói. Por que ele era de luxo, o traficante Bostão? Ô Jackson, boa tarde pra você. Vou te explicar toda a dinâmica, Isabela e Benito, boa tarde, boa tarde a todos. O traficante é conhecido como Felipe Bostão e apesar desse apelido, ele adorava viver uma vida de luxo. O traficante é conhecido, o nome dele, aliás, é Felipe Faria, de 34 anos. Ele adorava uma praia, sentava, imagina se aqui é uma praia, tá? Na praia, tranquilamente, fazia aquele churrasco na praia com muita bebida, Isabela e Benito. Aí você me pergunta, a visão dele foi tranquila? Não, Isabela, ele foi surpreendido lá, tranquilamente, de repente, os policiais da delegacia de Jurujuba chegaram, ele tentou fugir, houve perseguição, Isabela e Benito, e após a prisão dele, aí você imagina, foi tranquilo depois? Não. Os policiais foram até ao apartamento dele, também fiquei em Niterói, e lá, mais uma surpresa, o que encontraram lá? Muita droga. Drogas no guarda-roupa, drogas no armário, em todo apartamento. Eu pensei, meu Deus, esse rapaz, esse traficante, não deve ter roupa com tanta droga no guarda-roupa? Agora, a responsável pela prisão dele está aqui do meu lado, a doutora Raíssa. Doutora, que prisão foi essa? Conta dinâmica pra gente, como é que foi? Explica também quem era esse bandido. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Bom, nós tínhamos na delegacia informações de inteligência sobre a existência de um traficante que estava circulando pelas ruas de Niterói, conduzindo um veículo produto de clonagem. Começamos as investigações e ontem nós recebemos uma informação de que ele estaria nas imediações. Os policiais foram pra rua, iniciaram uma procura e quando avistaram o veículo clonado, onde estaria o suspeito, iniciou-se uma perseguição. Ele tentou fugir, mas foi contido e detido pelos policiais. Lá no local, já foi verificado que o veículo que ele conduzia realmente era clonado. Ele era produto de roubo e foi clonado de um veículo de um morador da Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro. Prosseguindo ali, né, nas conversas informais com o detido e verificando que ele tinha uma certa quantidade de droga no veículo, Os policiais foram até a sua residência, onde foi encontrado quase 70 quilos de maconha e 144 comprimidos da droga, assemelhado ao êxtase. Além disso, os policiais também encontraram balança de precisão, anotações para o tráfico de drogas e uma determinada quantia em dinheiro. Tudo isso foi arrecadado e levado para a 79DP, onde foi feito o flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Quem era o gostão? Doutora. O gostão, ele era um traficante conhecido pela venda de drogas para viciados de classe média no município de Niterói. Ele morava num apartamento no Jardim Caraí, que é um local onde moram pessoas de classe média e isso facilitava o conhecimento dele com pessoas de uma classe mais elevada. Ele retirava a droga da comunidade e vendia na Zona Sul para os viciados de classe média. Olha só, Isabelle, o gostão tentou fugir dos policiais, mas os policiais pegaram o gostão logo depois de lavar as mãos. Ah, com certeza, ainda mais agora com Covid, né, tem que lavar a mão direto. Doutora Raíssa, maravilhosa, eu tô aqui só assim, ó. Eu tô pensando, eu não vou, minha amiga querida, doutora Raíssa, não vou fazê-la falar. Ela falou de boa, então eu vou emendar aqui. Tua equipe deu descarga no gostão, hein? Deu descarga, Isabelle, e que não volte mais. Deixa ele preso bastante tempo. É isso aí. Ô, 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 doutora, eu sei que você tem Instagram agora utilizando todas as plataformas para denunciar, também pode conversar, doutora Raíssa. Tá lá no meu Instagram, você acha, doutora Raíssa? Mas dá seu arroba aqui, ó, tá até na tela já no canal de denúncia da 79, né? Isso, isso, Isabelle. Nós recebemos denúncia, ganhando a confiança da população, né, nós recebemos denúncia via WhatsApp, no Instagram, delegada Raíssa Seles, e assim, sempre há trabalho da população, e a gente tem uma falsa impressão que o tráfico de drogas só existe na comunidade. Mas quando um traficante como esse, que transita na Zona Sul, acima de qualquer suspeita, é preso, isso faz abrir os olhos para a problemática, né, do tráfico de drogas e dos viciados de classe média, que, através dessas pessoas, compram drogas sem precisar ir à comunidade, né? É um delivery de drogas, onde você está em casa e recebe a quantidade que você quiser. É verdade, a gente sempre fala isso aqui, não é só aquele tráfico que a gente imagina, não tem que coibir, é isso. Parabéns, doutora. E mais, durante o depoimento, faz o favor para mim, depois me manda no WhatsApp. Pergunta, irmão, tu bandido traficante, da onde que você deixou se chamar com esse apelido horroroso? Podia ser preta aí, ó, preso, bostão. Doutora Raíssa, um beijo, querida, um abraço para você. Tchau, tchau, doutora. Ao vivo agora. Beijo, beijo, tchau.